Olha, uma dupla foi presa após tentar furtar um caminhão aqui em Erechim. Foi durante a madrugada deste domingo, lá na rua Distrito Industrial, no centro, quando os policiais suspeitaram de dois raspazes que estavam nas proximidades de um caminhão estacionado. Ao chegar no local, os policiais descobriram que a caixa de madeira acoplada ao veículo havia sido arrombada e uma lona com oito pares e cintas catracas utilizadas para amarrar as cargas já haviam sido retiradas dessa caixa. Em conversa com os abordados, eles confessaram o crime. O proprietário do caminhão foi localizado e reconheceu os itens como sendo seu. A dupla de 34 e 37 anos só deu trabalho para a polícia porque foi levada para a delegacia, prestou depoimento e como esse crime aí de mão leve, não é quase nada punido, eles foram liberados, tá bom?